Salve rapaziada, beleza mano? Aqui quem tá falando com vocês é o Raul, iniciando aquele visão pra vocês, certo rapaziada? E hoje mano, começando aqui mais um vídeo, certo rapaziada? Da nossa série GTA V Vida Real, mano Hoje tamo aqui rapaziada, de madrugada, certo? Tô aqui na minha casa Tô morando sozinha agora rapaziada, porque não sabe, tá ligado? Saí daquela casinha que eu tava, então tá bem melhor agora mano Tô com essa motinha aqui rapaziada, peguei ela, tá ligado? Só pra não ficar sem moto Quem não sabe aconteceu uns B.O. aí mano, certo? Eu vou falar isso aí no próximo vídeo aí, que eu vou tá gravando, certo? Mas pelo menos tamo com a motinha aí, certo rapaziada? Tamo de pop, certo? E vamos tá indo trampar agora mano, tá ligado? Deixa eu ver o que é aí Então 355 agora, não vai tá saindo pra trampar, certo rapaziada? Então é isso rapaziada, vamos que vamos aí Certo? Eu já peguei minha capa de chuva Subi na motinha Marcha rapaziada Vamos que vamos aí, certo família? O popzinho tá andando bem mano Tá um friozinho aí rapaziada Nem deixei ela esquentando rapaziada Aí ela fica meio assim, tá ligado? Vamos tá frio, é foda mesmo Mas fica suave que Decorrer que eu vou andando com ela, ela fica suave Nossa, aqui é foda hein Vamos que vamos rapaziada Ave Ah rapaziada, e pra quem não sabe mano Eu tava com aquela meiota, certo? Tava com aquela meiota rapaziada Aí eu troquei ela com o Roger, tá ligado? Peguei a XRE dele Que é 2022 né mano E tá mais zero que a minha meiota então Compensou bem mais pra minha troca E ainda tô com aquela XR aí viu rapaziada Vai sair conteúdo aí com ela, certo? Quem tá se perguntando aí Ainda tô com aquela XR Olha, olha Ainda tô com aquela XR, certo rapaziada? Vai sair conteúdo com ela breve breve aí pra vocês Eu vou pegar aqui pra virar pra lá né Trampinha pra onde? Pra lá Tá um friozinho rapaziada Isso é louco mano O bom é que eu saio lá tarde mano É suave pra mim, tá ligado? Vai tá um frio da porra rapaziada Encerração dá pra ver só pela encerração né mano Vai botar um frio da porra Esse farol demora muito pra abrir mano Ai Que vamo hein Agora vamo pegar a BR rapaziada Olha A minha mãe Que vamo acelerar tudo da Urapop mano Ó E a bichinha anda bem rapaziada Pra trampar é tipo A ideia é boa tá lendo Nunca me deixou na mão não Pra trampar é uma moto ótima mano Ah vou cortar esse farol aqui mano Tá bem carro nenhum Tem radar também A moto é uma boa mano Nunca me deixou na mão não Pra trampar ela é boa pra caralho Dá uma enxucada com ela aqui pra vocês aí Ela anda bem até rapaziada Nada a reclamar da motinha não Sai até uns grauzinhos ó Ai é E raladinha né De ler Vamo mandar outro Pera aí Pera aí Toma rapaziada Ó Ó É que ela anda bem rapaziada É uma tia da hora Não me arrependo de ter pegado não Sem maldade Ó Ai ai Ave Maria Olha o corte rapaziada Ó Vamo acelerar Vamo parar de gracinha Eu já levo um rolo aqui rapaziada Eu já levo um rolo aqui rapaziada Acelerar brutona Ó O bagulho anda bem rapaziada Eu tô falando pra vocês ó Ó Pode andar bem filho Vem com nós Nossa Nossa acho que eu peguei o caminho errado mano Vou meter um gato aqui Foda-se Peguei o caminho erradão rapaziada Era pra eu ter virado ali mano Vai ficar fazendo graça Ó Acho que aqui nem tem retorno rapaziada Eu vou ter que Eu podia ter voltado ali né mano Mais fácil Tá suave por aqui rapaziada Ó Ave Maria Ai Tem pedrinha ali mano É ruim Trampando na pescaria rapaziada Aí eu trampo no marzinho ali na frente Mais aqui pra frente rapaziada Nossa mano Essa estrada de areia é fogo hein Boa Lugar de doido né família Sério Vai rapaziada Cheguei na casa do mano aqui É aqui que eu trampo rapaziada Eu tô trampando aqui Tá ligado Trampando com o pés Aí nós pegamos Aqui é a casa do mano Tá ligado Aí nós estamos com o cafezinho Depois nós pegamos o carro E desce pro marzinho Que tem ali embaixo Rapaziada Casa de lugar de doido né mano Olha isso Tá louco velho Vou parar minha moto aqui Em outro lugar mano Pera aí Sempre deixo ela aqui ó Vou deixar ela aqui Rapaziada Olha a popinha É isso rapaziada Eu vou trampar aqui certo mano Quando for a hora de eu ir embora Eu volto o vídeo aí pra vocês mano Vou chamar o parceiro aqui Pra nós estar tomando café E partindo lá pra pescaria Ó friozinho mano Essa fogueira tá boa É isso rapaziada Aí rapaziada Agora é duas e meia já mano Certo Duas e meia da tarde Eu tô partindo aqui Da casa do mano Isso aí é louco Hoje pesquei bastante Rapaziada Até que deu uma notinha boa Mano Pra nós Tá ligado A popzinha já tá aí Já no esquema Já mano Ó É louco Já tô até mais disposto Rapaziada Sem maldade Ela tá com esse estralador Mano Não sei se deu pra ver direito Que eu comecei a noite Eu emendei esse estralador Aqui tá ligado No escape original O bagulho ficou como chave Né rapaziada Vamos que vamos Mano Tá partindo aí E marcha rapaziada Hoje o trampinho Foi bem cansativo Mano Mas o bom é que eu saio Tipo cedo assim Né rapaziada Tarde Tipo tarde e cedo Né Como eu falei pra vocês Mas sai cedo Do trampo Aí é suave Ainda que eu já corto Direto aqui ó Passar pela linha do trampo Vou voltar por aqui Hoje Nossa Bom velho Passar pela linha do trampo É ruim demais Vou pegar voltando só Olha o pizinho Até que É que a bichinha dá conta Mano Isso é louco Não tá pelos matos Aqui mesmo Aí Nossa Tem que dar uma ducha janela Quando chegar em casa Rapaziada Eu acho que a estrada é pra cá Mano Eu vou ter que dar aquela ducha Não rapaziada Que aconteceu em casa Olha 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 A minha errada Ah não Ele mantinha aqui Andando aí Rapaziada Sem maldade Olha Quase pegou a caminhada De novo Assim mesmo né Rapaziada Vamos que vamos aí Vamos dar pra casa Ó Ó ... ... ... ... Não tem nada, não tem nada. Oh, mano. Ó Ai ai Nossa Deu aquela pegada agora hein rapaziada Ó Vai felta, grita Foda Bichinha tá montadinha rapaziada Nos kit, punho da quenta já Baixa aí pra dar bolo Ó o rondinho rapaziada Esse tá bonito hein Cê é louco Nossa, o trampo foi cansativo hein Dá passadinha ali no mercado também rapaziada Rapidão E sinal chato Tá maluco Ai dá passadinha ali no mercado rapaziada Comprar os bagulho E tacar baixo pra casa já mano Maldade tá cansadão Sinalzinho demorado hein bicho Cê é louco Maldade 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 com a esperança sem bafo chato 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 demais rapaziada chato demais o rock demora mano o mundo e morar rapaziada ser louco a outra rodinha né o vermelho bichão é lindo e fala meu deus que bagulho demorado rapaziada pegou ali da frente também pegou ali da frente lá a já vou cortar aqui no mercadinho que tem aqui perto rapaziada sem maldade ó ó ó ó ó eu acho que é voltando o mercadinho ainda rapaziada uma roda e Tive que mandar Esse rapaziada, deu ou não? Vou encadinho aqui rapaziada Ah, não vou nem parar no sinal não Essa maldade, não demora Nossa rapaziada Tinha um corcinha, meu bichão foi logo roubado ali Quem lembra? Cadê a vaga pra moto aqui? Não tem não? Vou deixar aqui E ali só comprar as paredinhas só rapaziada Faz um 10 aí que eu já volto pra vocês Pronto rapaziada Comprei as paradas já Coloquei aqui na mochila E vamos embora pra casa agora né mano O indiozão já deve tá grande pra vocês já rapaziada Nossa, podia ter saído por ali né mano Mais rápido Não vou nem parar no semáforo não Não vou nem parar no semáforo rapaziada Sem maldade Nossa, raspei ali o bagalho Ó, vou nem parar no semáforo rapaziada Vamos direto agora Ah mano, só quero chegar em cara Nossa, to meio fechadona ali agora que meu Deus Vamos subir direto já Não quero nem saber rapaziada Isso é louco Chegando já Nossa, graças a Deus Rapaziada Eu acho que essa pop rapaziada Ela tá com algum probleminha no motor Mano, não sei como eu peguei ela usada Porque não é, não sei se é normal ela dar essas estraladas Tá ligado? Não sei se é normal ela dar essas estraladinhas no motor Mas olha rapaziada A gente não vai ficando por aqui E é isso rapaziada Valeu, falou, fui